E aí galera, olha nós de novo aqui, fazer uma pestezinha aqui, já rodando assim devagarzinho, tá tranquilinho, não tá gritando, gripando nada, vamos já jogar o pezinho lá pra trás e vamos ir descendo de boazinha, ela tá firminha a estrada, mas a descidinha aqui é daquelas. O meu medo é que esquente freio, freio a disco assim, é bem difícil de faltar freio. Outro dia eu tava vendo um vídeo, o cara mostrou uma descida e, uma descida longa, longa mesmo, e acabou formando bolha de ar no óleo, serveu óleo. E já tem uma oleazinha de escaça aqui, é só ir reta. E ferveu, esquentou o tambor embaixo, esquentou tanta pastilha, esquentou o tambor e fez bolha no óleo. E daí o freio ficou borachudo, você imagina uma coisa dessa. E parece que era um óleo de qualidade, era um... Fleta boa, né? E mesmo assim ferveu. Mas eu vou chupar uma laranjinha. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.